Bom dia! Bom dia, meu amigo Levilheiro! Tá machigando! Tá com a boquinha cheia! Oi! Oi, bom dia! Tudo bom? Eu estava com saudade de vocês! Que bom que chegou a segunda-feira para a gente estar mais pertinho! Bom dia, Maria Luísa! Bom dia! Tudo bom? Sim! Muito legal! O que foi que vocês fizeram de muito legal no fim de semana? Ih, deu branco! O que foi que você fez, Levilheira? Eu fiz muitas coisas legais! Filme! Filme! Isso é muito legal! E você, Maria Luísa? Eu? Eu desenhei e depois eu fui brincar, depois eu passei de bicicleta. E depois... E eu fui para a piscina... Quantas coisas legais! Eu fui visitar os meus avôs! Ai, que legal! Já ia até perguntar se alguém tinha lembrado do vovô e da vovó. Ah, é? Não ligou para o teu avô, nem para o teu avô, né? Você ligou, Maria Luísa? Não ligou. Para, ela tinha levantado. Calma, conversa comigo! Ah, tá! Eu também levei a radaça para encontrar a vovô e a vovô... O vovô e a vovô foi muito legal! Muito especial! Comi pizza sábado e domingo! Por isso que eu estou aqui, ó, bem fofinha! Estou vendo aqui que minha bochecha está redonda! Acho que eu preciso só de comer pizza! Também comi, né, Maria Luísa? Comeu, Maria Luísa? Que legal! Pizza muito boa! A gente só come pizza... A gente só come pizza quando... Quando não tem o que... O que jantar... Aí a gente pede pizza! Ah, entendi! Eu também! Muito legal! Muito legal! E a gente também fez pizza sábado! Ah, coincidência! Eu também fiz pizza no sábado... E no domingo a gente pediu! Muito legal! Os nossos amigos estão chegando! Enquanto isso, vamos nos preparando! Já está tudo separadinho aí o material que eu solicitei? A bandejinha ou a forma com trigo? O que é que era foto da gente? Ou areia colorida? Quem tiver! Está tudo certinho já? Tu pediste uma caixa de papelão ou uma forma? Isso! Ah, botei uma caixa de papelão! Ok! Mas é rasinha? É pouco, é muito como é... É rasa a caixa? É, ela é rasa! Ah, ok! Pode botar uma medida que dê... Ela vai escrever! Ah, então vai cobrir o fundo da caixa toda! Isso! É para cobrir! Ah, é para cobrir! É, aí de preferência que seja rasinho! Por isso que eu falei uma forma ou então uma caixa rasinha! Eles vão escrever sobre o rio ou areia colorida! Deixa eu botar mais um pouquinho! Aí, um pouquinho! Aí, se vocês já quiserem deixar um paninho do lado, caso eles queiram ficar limpando as mãos, um pano úmido! Enquanto os papais preparam os materiais, vamos nos atualizar? Ontem foi dia 26! Hoje é que dia, Levilleira e Maria Luísa? Hã? O quê? Ontem foi 26! Hoje é que dia? 27! 27! O mês está afindando! Já, já estaremos em um mês novo! Mês de agosto! Que legal! 27 do 7 de 2020! Já foi esse data! Já foi! Ano passado! É! Esse ano ainda não foi, Levi! Que já está vindo! 27 não! Olha só! Eu quero fazer uma pergunta muito especial para vocês! Quem aqui, durante essa semana ou hoje, disse um eu te amo para alguém? Alguém disse? Você disse, Levi? Para a mamãe ou para o papai, para a vovó, para o amigo? Sim ou não? Levi! Disse, Levi! Responde! Oi, tia! Eu acho que não! Você não respondeu! E você, Maria Luísa? Oi, tia! Oi! Eu queria que eu disse isso para a minha mãe! Para a mamãe! Nossa, que legal! É maravilhoso quando a gente demonstra o nosso amor, o nosso afeto, o nosso carinho para alguém. O eu te amo tem o poder de curar, de aproximar as pessoas, de deixar as pessoas felizes. E é muito legal quando a gente tem esse hábito, de dizer o que a gente sente, o que a gente pensa, dizer o quanto a mamãe é especial, o quanto o papai é especial, o quanto os nossos irmãos, o quanto a vida é especial, não é? E falando nisso, eu trouxe uma historinha aqui, legal, que eu quero compartilhar com vocês. A Bia tá chegando. Deixa eu compartilhar aqui. Estão olhando a telinha? Bom dia, Beatriz! O nome do livro é Adivinha Quanto Eu Te Amo! Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho-pai. Ele queria ter certeza que o coelho-pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho-pai. Tudo isso! Olha os bracinhos esticados, disse o coelhinho esticando seus bracinhos o máximo que podia. Só que o coelho-pai tinha os braços mais compridos e disse Eu te amo, tudo isto! Olha! E abriu os braços. Hum! Isso é um bocado! Pensou o coelhinho. Eu te amo, toda a minha altura, disse o coelhinho. Olha só ele esticando os pezinhos, levantando os braços. Será que ele queria demonstrar que ele amava mais que o pai? E eu te amo, toda a minha altura, disse o coelhinho pai. Quem era o maior? O pai. O pai. Mas tamanho não é documento. Puxa! Isso é bem alto. Pensou o coelhinho. Eu queria ter os braços compridos assim. Eu te amo, a altura de meu pulo. E o coelhinho saltando para lá e para cá. E eu te amo, a altura do meu pulo. Riu também o coelhinho pai. E saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos das árvores. Então, o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou, nosso amigo Pedro está chegando. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos de meus pés. E eu te amo até as pontas dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio, gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então, ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Eu te amo até a lua, disse ele e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. O coelho pai... Espera aí, só um minuto, porque às vezes fica uma tardinha em cima da letrinha e eu não consigo ler. Ih, cadê minha historinha? Só um minuto. Vamos voltar. Bom dia, Pedro! Bom dia, José Itô! Bom dia! Bom dia! Só um minuto, que eu vou voltar aqui, porque quando a gente clica alguma coisinha fora... Bom dia! Pronto, já está aqui de novo. Bom dia! Deixa eu voltar aqui. Estão olhando agora? Sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ai, ai, ai. Só mais um minutinho. Precisa finalizar nossa história. Pronto. O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas e então se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite. Depois, deitou-se ao lado do seu coelhinho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua, ida e volta. Gostaram da historinha? Que pena que o Pedro e o José Itô não conseguiram acompanhar desde o início. Mas, aqui, a gente consegue perceber uma declaração de amor, não é? Entre o coelhinho pai e o coelhinho filho. Pode falar, Bia. Tia, eu sei qual atividade vai ser hoje. Eu sei qual atividade vai ser hoje. Tia. Ah, que legal. Você está bem atualizada. Oi, tia. Oi, Maria Luísa. Eu queria falar que a sua voz está falhando um pouquinho. Eu percebi. Ela estava começando a falhar quando você terminou a história. É, eu percebi. Eu estou percebendo que ficou aqui em estado. Minha voz começou a falhar. Mas, finalizando a história, olha só. No início da história, eu perguntei. Quem aqui, durante a semana, já falou um eu te amo para alguém? Ou falou hoje? Falou quanto alguém é especial? Eu falei que isso faz bem. Quando a gente fala e quando a gente ouve também. O coelhinho da história, ele queria mensurar o amor que ele sentia pelo papai por meio da distância, por meio do comprimento, por meio do tamanho. Vocês acham que dá para a gente demonstrar o nosso amor por meio de tamanho? Ou de que forma a gente pode demonstrar o que a gente sente para alguém? Quem aqui pode dizer? Pode falar, Bia. Como é que a gente pode demonstrar para o papai ou para a mamãe o quanto a gente ama eles? Vocês já pararam para pensar? Ela está perguntando como é que você pode demonstrar para o seu pai e para a sua mãe o quanto você ama. A Bia está querendo falar. Ih, ficaram sem palavras. Falar de amor deixa as pessoas sem palavras. Olha o que a gente vai fazer. Vocês irão virar para quem está do lado de vocês e vocês vão falar o quanto essa pessoa é especial. Vocês podem dizer o quanto vocês a amam. Papai, mamãe, eu te amo. Você é muito especial para mim. Façam isso agora. Pode dar um beijo nele. Pode dar um beijo. É uma forma de demonstrar um amor. Ai, que delícia. Eu te amo, amor. E viva o amor. É meu tio. Eu estou percebendo que a minha internet está ficando um pouco estável. Está falhando um pouquinho. Mas vamos continuar. A Bia falou que sabe o que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar o que, Bia? Nós vamos estudar o que hoje, Bia? Areia colorida. Areia colorida? Areia colorida. Nós vamos utilizar areia colorida, mas nós vamos estudar a letra cursiva. Então, vamos lá. Prepare o material de vocês. O trigo ou areia colorida. Vamos lá. Deixem disponível já. Por que trigo? Não esqueceu de fazer aqui. Mas é pequenininha. Eu não achei areia colorida. Quem não tem areia colorida, pode utilizar o trigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Por isso que a tia vai explicar hoje. Todos estão com os materiais? Sim? Está tudo branco aqui. Preciso que vocês me confirmem. Todos estão com os materiais? Eu estou. Maria Luísa, ok. Levi, ok. Bia, está ok? Pedro, está ok? Está ok, Pedro? Ok. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, eu quero que vocês... Observem a diferença da escrita, das letrinhas, tá? Prestem atenção aqui que eu vou apontar. Ainda não é para fazer o treino, tá? Olha só. Aqui nós temos duas formas de escrita do alfabeto. Essa aqui de cima, esse Azinho que eu estou mostrando para vocês, é a forma que vocês têm mais frequência de escrever. Acho que todos vocês. A gente fala que é a letra bastão, ou letra de forma, ok? Aqui, eu tenho o A maiúsculo, o A minúsculo. E aqui ao lado, essa letra mais fininha, é a letra cursiva. Então, vamos observar aqui, ó. A diferença das duas. O A maiúsculo cursivo, o A minúsculo cursivo. O A maiúsculo cursivo, ele é abertinho. Bem redondinho e abertinho. Já o minúsculo, ele é fechadinho e tem dois bracinhos. Enquanto o maiúsculo, só tem um. Vamos agora observar o B. A letra de forma, ela é toda fechadinha. Já o cursivo, não, ó. Ele já é de outra forma, é abertinho. Aqui é o B minúsculo, é diferente do maiúsculo. O C já não diferencia muito, ó, Pedro. Parece um pouco com o de forma. Já o minúsculo, já tem um bracinho. A maioria das letras cursivas, elas têm bracinhos. Porque elas vão ficar juntinhas com outras letras. Olha aqui a D. Já é abertinha. Enquanto a minúscula é fechadinha. Ó, a letra E. A letra F. Parece um 3, fica assim. Geralmente, é diferente, tá? A letra maiúscula e a letra minúscula. Ó, a letra G. Olha a H, como é toda enroladinha. A letra H maiúscula já é diferente da minúscula. Olha só. Tudo é questão de treino pra vocês irem memorizando. Olha o I. Como é bem diferente da letra bastão. O J. Vão observando a letra inicial do nome de vocês, tá? Olha, Giseitor. O seu J, em letra cursiva. O maiúsculo e o minúsculo. Olha a letra K. Já a minúscula já é bem enroladinha. Ó, o L. O meu L. L de Lícia. Maiúsculo, L de Levi. Não consigo olhar. Tem alguma coisa na frente? Dá pra vocês mudarem a telinha? Só minimizar. É a mesma coisa. Vocês não viram. Olharam agora? Agora eu olhei. Ok. Olha, Levi, que eu te falei que eu ia mostrar pra você como era o L maiúsculo. É esse aqui de cima, tá? Agora, vamos terminar. É dessa forma que vocês utilizarão a caixinha de areia ou de trigo, tá? Mas ainda não. Vamos lá. Terminar de olhar as letrinhas. Olha só. O M. É parecido o M maiúsculo com o minúsculo. Aqui nós temos a letra N. O O, ele já vai ser abertinho. O O bastão que vocês costumam fazer é como se fosse uma bolinha fechada. Já o cursivo, não. Ele é abertinho, maiúsculo. E o minúsculo, ele é fechadinho e tem bracinho. Olha, a letra P é um pouco parecido. O Q já é abertinho, maiúsculo, minúsculo, não. A diferença quase aqui dos dois, da bastão e da cursiva, porque tem bracinhos. O R, olha só. O S também é um pouco diferente. A letra P parece um pouco com a letra I intensiva, que eu mostrei pra vocês. A letra U também ganha bracinhos. O V fica enroladinho. O W também ganha bracinho. O X ganha curvinhas. O Y também ganha curvinhas. E o Z também. Ok? Agora, vamos para o treino. Vamos lá pegar. Agora eu vou ampliar aqui. Vamos lá, vou explicar aqui o movimento pra vocês. Deixa eu levantar aqui a telinha. Elas estão conseguindo olhar, né? Espera aí, deixa eu só a gente estar aqui na telinha. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu levantar aqui. Vai voar aqui. Vai voar aqui a telinha. Do ar, daqui de cima. Prestem atenção aqui na setinha que eu vou mostrar. Vou fazer o movimento, ó. Tô vindo com a setinha de cima, para baixo, para baixo. Não fecho o ar e puxo a perninha. Vamos lá, todo mundo. De cima, fazendo o círculo. Lá de cima, vou descendo, não fecho e puxo uma perninha. Você pode apagar, passar a mãozinha e fazer quantas vezes vocês querem? Não, é para fazer com a mão. Com a mão. Vamos lá, Mara Luísa. Bora, vai fazendo. Faz aí. De cima para baixo, tá? Desço. Desço. Não fecho o ar e puxo a perninha. Vamos lá, de novo. Para que vocês treinem três vezes. Isso. Devagar, Mara Luísa. É uma força. É triste. Todo mundo conseguiu? Pode ativar o microfone, José Eitor, Pedro. Podem treinar de novo, a letra A. Hoje nós vamos fazer o treino inicial das vogais, tá? Pronto. A de abelha. Observem, eu falei para vocês que a letra cursida, ela fica sempre juntinha de outra letrinha. É bem devagar, que é triga, é bem massinha. Olha só aqui a palavrinha abelha. Como todas as letrinhas estão praticamente juntas. abelha, é uma família bem unida. Tem até aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o treino da letra A, minúscula. É a que está aqui ao lado. Tá dando para vocês olharem? Ah, tá dando sim. Já a letra A, ela é fechadinha, mas tem dois bracinhos. Então, observem aqui para mim, ó. Observem aqui o movimento que eu vou fazer. Eu começo pelo bracinho da esquerda. Depois tu faz. Depois tu faz. Olha lá. Subo, desço de novo. Subo e desço fazendo outro bracinho. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês conseguem fazer esse movimento ou algum outro movimento de vocês. Esse A bem aqui. Não, Maria Luísa. O A minúsculo tem que ficar fechadinho, tá? Presta atenção. Presta atenção aqui com o A. E ele tem dois bracinhos, diferente do A maiúsculo. Não. Apagando e fazendo de novo. Vamos lá. Vamos fazer três vezes. Ó. Viu? Tá aqui, bem ali do lado, na tela. Preciso botar força, não, que o trigger tem. Sim, eu vou tentando fazer. Bem levinho. Primeiro começa assim. Eu vou fazer aquele aqui de novo. Não, não, não. Não, apaga. Apaga. Pode apagar e fazer de novo. Ó, presta atenção, ó. Como é que começa aqui, ó. Ei, olha pra cá. Começa. Depois fecha puxando pro lado. Então, vamos lá. Olhando aqui pra mim. O A maiúsculo, ele fica abertinho. E ele é sempre maior que o A minúsculo. Daqui a pouco vocês vão perceber na folha, ok? Em quais situações eu escrevo, atenção, eu escrevo o A maiúsculo. Quem é que sabe dizer? Ah, tu. Quando a gente escreve o A maiúsculo. Primeiro começa por baixo. Depois começa por cima. Ok. Depois volta, depois vai para baixo. Muito bem. O Pedro, ele se atentou ao movimento. Mas eu perguntei em quais situações que a gente deve escrever o A maiúsculo, inicialmente na palavra, e não minúsculo. Alguém sabe? O Levi, semana passada, ele me mostrou a escrita do meu nome e do dele. Eu amei. Ele ficou todo feliz. Só que ele escreveu as duas letrinhas minúsculas. Eu falei assim pra ele. Levi, próxima semana você vai aprender a fazer o maiúsculo. Porque nome de pessoa se escreve com letra maiúscula. Início de frase. A gente também sempre inicia com letra maiúscula. Que é esse aqui. A abelha. Ele é bem maior. Atenção aqui. O A maiúsculo. Ele é bem maior que o A minúsculo. Aqui é a diferença dos dois. Tá olhando, Bia? Na palavra abelha. Bem maior. No minúsculo. Ok? Agora vamos fazer a escrita da letra E de escada. Olhem como ficou aqui a escrita. Da escada. As letrinhas todas juntas. Vamos treinar primeiro o E maiúsculo. De cima pra baixo. Isso. Agarra. Senão espalha tudo. Agora o E. Ó. Desço. Dou uma voltinha. Como se fosse uma montanha russa. E vou para baixo. Lá de cima eu desço. Dou uma voltinha e vou para baixo. Começa bem. A caixa é grande. Vamos lá. Vai dar uma voltinha. Entendeu? Faz maior. Paro lá embaixo. Maior um pouquinho. Fez a primeira vez. Apaga. Faz de novo. Fez a atenção. Atenção no que está aqui. Não, 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 não. Pode passar. Ó. Aqui, ó. Estou lá em cima. Desço. Dou uma voltinha e puxo para o lado. O negócio dentro da farinha aqui. Peraí. Bota. Bota. Fez. Fez. Devagar. Devagar. Isso. Isso. Fez a atenção. Bota pra ele. Dá uma voltinha e puxa de novo para baixo. Viu? Ok. Agora vamos fazer o E minúsculo. Que é bem diferente do E maiúsculo. Olha só. Olhando aqui para mim. O movimento do E minúsculo. Eu começo de baixo para cima. Ó. Começo pela perninha. Daqui de baixo. Vou lá em cima. Dou uma voltinha e desço. Eu aprendi isso. A minúsculo ficou. Deu? Legal. Começo de baixo da perninha. Estou lá embaixo. Subo. Dou uma voltinha e desço. Peraí. Sim. Começou a melhorar, né? É de escada. Vai. Não, papai. Começa lá. Todos conseguiram? Fazer o maiúsculo e o minúsculo. Treinando de novo, José Heitor. Vamos lá? Vou dar uma voltinha. A perna de baixo. Fazer três vezes. Eu já fiz toda a perna de baixo. A perna de baixo puxa grande igual a de cima. Lá para baixo. Viu? De novo. Assim, ó. Pega a perninha. Leva lá em cima. Dou uma voltinha e puxo. É, mas quando a perna de baixo está puxando... Começo pela perninha. Melhorou. É de escada. Agora, que letra é essa? Que letra é essa, turminha? O que é esse daqui? O que é esse daqui? Hein? Diz, Maria Luísa. Fala. Que letra é essa daí? Lá para baixo. Então, pronto. E que letra é? Isso. Então, fala. A tia está perguntando aí. Cuidado, está sujando o computador. Muito bem. E de... E de... E de... E de... O acento aqui está errado. Vamos lá. Olha só. O I. O I. Eu começo de cima. Pera, espera que a tia está falando. Presta atenção. Passa o bracinho aqui em cima. Vou lá em cima. Desço e faço um ganchinho. Assim? Não sei se eu tenho assim. Começo desse bracinho à esquerda. Do... Ó. Está mostrando aqui, ó. Ó. Vamos passar de novo, Maria Luísa. Ó. Começa aqui no bracinho. Aqui. Olha para cá. Subo. Desce e faça um ganchinho. Ok? Vou até embaixo. Viu? Treina agora. Fica e pega. Paga. Faz maior, que a caixa é maior. Vai, vai. Treina. Começa daqui do bracinho. Levo lá em cima. Desce e faça um ganchinho. Vamos tentar o outro. Mas só passa para o outro enquanto você conseguir fazer esse, tá bom? E eu já estou falando. Tá, Maria Luísa? Só faz o outro enquanto... Só depois que você conseguir fazer esse aqui em maiúsculo. I maiúsculo e minúsculo. I de índio. Todo mundo conseguiu? Deixa eu ver. Aquele é quase aberto. Vocês acharam o I fácil ou difícil? Fácil. Fácil. Tá um pouquinho difícil, mas agora... Faz agora? Ah, ok. Então agora vamos treinar o I minúsculo. Começo do bracinho, aqui da esquerda, ó. Pego o bracinho, subo, desço e faço outro bracinho. Bem fácil. Já fiz, Ti. Treina de novo, Maria Luísa. Mas eu já fiz. Ok. De novo. Passo o bracinho, pego o bracinho, subo, desço em cima da mesma linha e faço outro bracinho e faço aqui a bolinha, o pingo. A gente chamou de pingo. Não parece. Não parece, não. Bem fácil, não é? É. Tem que subir, tem que subir. Todo mundo conseguiu? Subiu e desceu. Agora outra letrinha. Que letra é essa? O. O. O de quê? Ovelha. Ovelha. Atenção. Como eu falei ainda há pouco, o O maiúsculo, ele é abertinho. Ele não fecha. Já o O minúsculo, ele tem bracinhos e ele fecha. Então vamos começar pelo O maiúsculo. Ó, começo daqui de cima. Começo daqui de cima. Desço, 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 desço. Dou uma volta, subo e desço. Desço de novo, quase até a metade. Faz de novo, deixa eu ver. Ele fica abertinho, tá bom? Ele não fica fechado. Isso. Tinha, eu consegui fazer esse. Tá, legal. Vou tentar o O. Ok. Quem conseguiu fazer o O maiúsculo, agora o O minúsculo. Começo pela perninha da esquerda. É um movimento de círculo, mas eu tenho que fazer a perninha, tá? É um movimento redondo de círculo. O bracinho, o outro bracinho, ele passa por dentro e puxo. Papai, olha o meu. Tá certo. E se puder enxergar que dá um pouquinho? Eu não consigo. Vocês podem tentar de outra forma também. Por exemplo, vocês podem fazer o círculo e puxar os bracinhos. Não, você tem que fazer a perninha. Podem fazer um bracinho, fecham o círculo e depois puxam o bracinho pra fora, no meio. Vocês podem fazer... Podem tentar de várias formas. Pai, pode cobrir aqui esse buraquinho? Eu não consegui cobrir com a minha mão. Sobe, querido, sobe. Esses buraquinhos. Ó, sobe porque tá indo pra trás, tá assim. Pode, mano, conseguiu? Todo mundo conseguiu fazer o ó? Eu consegui. Eu consegui fazer. Agora vamos... Que letra é essa agora? U. U de... Uva. U de uva. Olha só a letra maiúscula. Eu começo de cima para baixo, ó. Aqui tem um movimento meio... Como se fosse uma ondinha. Uma ondinha, ó. Então eu começo de cima. Olha aqui o movimento. Desço. Subo. Desço pelo mesmo lugar que eu subi e faço a perninha. É que eu achei muito fácil. De novo, de cima. Passo uma ondinha aqui em cima. Desço. Subo. Desço pelo mesmo lugar. E puxo uma perninha. A uva. A uva. A uva. A uva. Agora eu já fiz tudo isso. Desço. É fácil, José Itó? Esse é o a uva. Minúsculo. Minúsculo. Estou lá em cima. Passo uma curvinha. Mas isso daqui é difícil um pouquinho. A perninha é muito difícil. Subo. Desço pelo mesmo lugar. E puxo uma perninha. Agora. Oi. Oi, tia. Oi. Eu consegui fazer o maior e o menor. Não consigo fazer, papai. Legal, Pedro. Parabéns. É. Parabéns. Agora vamos fazer a letra u minúscula. Percebam que tem dois bracinhos. É bem fácil também. Começo pelo bracinho da esquerda. Subo. Desço pelo mesmo lugar que eu subi. Subo de novo. Desço pelo mesmo lugar que eu subi. Faço outro bracinho. Eu vou ver se parece aqui. Já mais faz como? Todo mundo conseguiu? Foi fácil? Foi. Sim? Consegui. Ok. Agora. Olha só. Espera aí. Antes de nós utilizarmos o caderno, eu quero que vocês aqui observem, deixa eu diminuir aqui a telinha. eu quero que vocês observem qual é a letra do nome de vocês e vocês vão fazer ela maiúscula e minúscula. Ok? Está dando para olhar? Está dando para olhar? Está. Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam uma ao lado da outra. Cadê o M? Não sei. Procura. É aquele aqui. Tem que fazer o computador todo. Vocês conseguem identificar? A. Olhando aqui para mim. A, D, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, vamos lá. Eu tenho maiúscula e minúscula. As duas letrinhas. Maiúscula e minúscula. A letra inicial do nome de vocês. Agora. Já fez? Não, aí é o M. O M maiúsculo e o M minúscula. O M maiúsculo e o M minúscula. O P maiúsculo. Vai. O P maiúsculo. Quem tem nome composto também treina as duas letrinhas, tá? Por exemplo, José Eto'o treina o J e depois o H. Maria Luíza treina o M e depois o L. Tô tentando fazer o M. O M, Maria Luíza. Também o movimento aí de baixo para cima, ó. Começa aqui desse bracinho. Desço. Subo de novo pelo mesmo lugar que eu desci. Dou uma voltinha. Desço. Subo de novo. Desço e puxo um bracinho. Ok? Começa pelo bracinho lá de cima. Apaga para fazer direito. Não, já fiz. Não, papai. Tu fez? Apaga, apaga. Eu já fiz. Apaga. Pedro, também começa pelo bracinho aqui em cima. Agora faz como a tia falou, ó. Começa aqui. Luíza, de novo, ó. Começa desse bracinho, ó. Desço. Subo de novo. Dou uma voltinha. Desço. Subo de novo. Olha, ela tá mostrando. Desço e puxo uma perninha. Vai lá. Tenta você agora. Vai. Tá bom. Isso. Eto'o, começa daqui também de cima, ó. Tá? Do bracinho. Subo, dou uma voltinha. Desço. Faça um ganchinho e subo. Deixa atenção que a tia tá falando. Bia, você conseguiu fazer o B? Bia, eu dei. Tensinho, tensinho. Esse é o nosso treino inicial, tá? Vocês vão ter dificuldades, mas vocês vão desenvolvendo a coordenação e vão aprendendo, ok? Assim? Conseguiu, Levi? Mas vai, você apaga, faz de novo, apaga. Não. Mas vai, eu disse. Não. Mas vamos lá. Levi, o nosso L. Olha só, Levi. A gente vai começar. Olha aqui, Levi. Tá aqui de cima. Conseguiu fazer o L. Conseguiu? Ok. Parabéns. Agora, o que vocês irão fazer? Vocês irão limpar as mãos. Vamos pegar o nosso caderno e o lápis. É bom. Só um direito. Não passe nada. Não toque nada. Quem já limpou as mãos vai pegar o caderno de pauta, pauta dupla, lápis e borracha. Vamos lá, Levi. Vamos lá, Levi. Lápis e borracha agora. O lápis está bem aqui, do lado do computador. Tem que passar alguma coisa. Eu quero que vocês se atentem às linhas. Vamos lá. Olhando aqui pra mim. Tem caderno que é exatamente dessa forma aqui, ó. Com essa linha mais escura aqui no meio. Outras não tem essa linha mais escura, mas tem a mesma quantidade de linhas, ok? Então, a letra maiúscula, atenção, olhando aqui pra mim. Precisa atenção. Vamos lá, Beatriz. Deixa eu ver mais. Pedro, Maria Luísa, atenção. A letra maiúscula, ela sempre vai vir até aqui em cima. Sempre. Tem letra minúscula que vocês também vão ver que elas vão subir também até a última linha. Ela vai ficar bem alta, tá? E o movimento dela, do meio, vai até aqui essa linha. Com o tempo, vocês vão aprendendo, tá? Então, eu vou usar uma, duas, três. Eu vou usar três linhas pra eu fazer o registro da letra maiúscula, ok? A minúscula, ela fica sempre aqui no meio. Papai, vocês podem fazer aí a identificação com eles nas linhas, tá? Então, vamos lá. Essa é a letra A da abelha e do avestruz. Essa letra é uma vogal. Observe o traçado da letra A e depois escreva essa letra nas linhas de caligrafia. Olha aqui o traçado, que é pra vocês observarem. O traçinho, ele tá indicando. Então, a letra A eu vou começar de cima, desço, vou até a metade, que é aqui, ó. Até a metade da linha. Vou desço e puxo a perninha. Então, vamos lá. Nosso primeiro treino vai ser com a letra A no caderno. Eu quero que vocês resistem também três vezes, começando. Lembrando que eu falei que a letra A, ela vai até em cima. Letra A. Ó, ela fica encostadinha até a primeira linha. Ela é redondinha e fica abertinha. E a minha música aqui. Não consigo olhar. Vou em cima, encosto na linha, desço, vou até a metade da outra linha e puxo a perninha. Fiz a primeira vez, dou espaço, vou fazer a segunda, dou espaço e vou fazer a terceira. Como é que começa? Como é que começa? Ou então, vamos fazer o seguinte, não façam duas vezes não, porque elas são poucas linhas. Façam uma ao lado da outra. Um A maiúsculo, espaço, um A minúsculo. Ok? Uma letrinha ao lado da outra. A maiúsculo. E ao lado façam minúsculo, que é todo fechadinho. E ele fica sempre na linha de baixo. Vai, sim, vai, sim. Desce, 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 desce. Isso. Agora o um. Vai. Vai em cima, vai em cima, vai em cima, vai em cima, vai. Começa lá em cima. Vai, vai, vai. Desce, desce, desce. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Desce, desce, desce. E sobe, 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 sobe. Desce, agora desce. Para a luta. Sim, papai. Todo mundo contribuindo. Letra A. Vamos fazer um aqui do lado. A grande. Podemos ir para a outra letra? A grande. Essa é a letra? É. Não. Essa daqui repete. Essa daqui vai. É bom. Ok? Vamos fazer a perninha. É assim, não, Pedro. Vamos pegar essa pequena bem aqui. Bota e faz bem aqui. Ok? Todo mundo conseguiu? A minha minúscula. A minha minúscula. A minha minúscula. A minha minúscula. A minha bolinha. Vocês vão perceber que o A maiúsculo é maior que o A minúsculo. E ele é fechadinho Ele não é aberto Agora temos outra letra Essa letra é do elefante Ela é uma vogal Olha só Atenção Vou começar de cima Desço Dou uma voltinha Desço e subo a perninha Vamos lá, tentando Olha aqui na linha de pauta dupla Ela também vai lá em cima A voltinha dela é bem no meio da linha Tá bom O é minúsculo Do meio de baixo da perninha Subo Dou uma voltinha lá em cima E desço fazendo outra perninha É bom Não sei fazer uma Eu não sei fazer uma Deixa a bicha Tudo bem, a gente está usando um espaço maior Olha a gente Todo mundo conseguiu? Devagar, devagar Sem acelerar Vou tentar de novo Para me praticar Está fazendo muito rápido Tem que fazer devagar Faz bem devagar, Pedro Não é preciso pressa Bem devagar Vamos para a próxima letra Essa é a letra I Da palavra ilha Essa letra também é uma vogal Você sabia que uma ilha é cercada de muita água? Olha só Vamos fazer agora o I maiúsculo Observem Ela vai até lá em cima Na última linha E desce Então eu vou começar do bracinho Bracinho lá em cima Subo, desço Subo até a última linha E passo um ganchinho Começa do bracinho Maria Luísa Lá em cima Faça o bracinho Vai 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 Assim não, Pedro Assim não, Pedro Essa letra é mais difícil Vamos 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 Agora vamos tentar o I minúsculo Que começa também do bracinho Bem baixo Em cima da linha Desço pelo mesmo lugar que eu subi Puxo o outro bracinho Faço a bolinha Fez isso aqui, ó Fez tudo Você não sabe agora Isso, olha aí, ó Como ficou bonito Já caiu Qual é a próxima Que vem? Como vocês fizeram? Agora nós vamos para a letra O Essa é a letra O da palavra onça Essa letra é uma vogal Ela está em várias palavras O ó Ele é abertinho Como eu falei Olha só O bracinho dele vem lá de cima Desço até a última linha Faço um movimento circular E coloco o bracinho lá dentro Tá? E o óleo ele fica abertinho Agora o óleo no músculo Começo o começo do bracinho também Faço o bracinho Da minha forma Eu faço uma bola, tá? E puxo o outro bracinho Para o lado É como se o óleo estivesse de chapéuzinho Estivesse com um bonezinho O ó minúsculo Não podemos esquecer de colocar o bonezinho nele Ele tem um bracinho E um bonezinho Ok? Agora vamos A letra U U de Uva U maiúsculo começa também lá de cima Faço uma curvinha Desço Subo Desço pelo mesmo lugar que eu subi E faço o bracinho Assim, papai? As letras elas precisam ficar todas encaixadinhas na linha Tá? Não podem sair da posição da linha Se ficar fora tá errado Tem que ajustar Tá bom? Eu não sei já E a letra U A gente só adiciona dois bracinhos nela Mas eu começo do bracinho também Ó, do bracinho da esquerda Subo Desço pelo mesmo lugar que eu subi Subo de novo Puxa o outro bracinho Sempre uma letra maior e uma menor Porque uma é maiúscula e a outra é minúscula Tá bom Tá bom Fazer Bom Ele vai poder Ficou o seu É, ficou Legal Ficou bonito mesmo Bonito 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 Quero ver a construção de letrinhas lindas Agora o desafio da nossa aulinha Olha só Eu coloquei o nome de vocês Para nós finalizarmos a nossa aulinha E vocês terão que tentar Fazer a escrita do nome de vocês Fazer a escrita Agora pra todo mundo olhar Aqui tem Maria Luísa Tem José Itô Tem Levileta Beatriz Viegas E Pedro Pereira Vamos lá Tentar fazer a escrita do nome Do jeito que vocês souberam O papai faz e você repete Vamos? Vamos Pedro Pra finalizar Deixa eu olhar pra letra Eu acho que tá linda Eu quero ver Vamos lá Capricha aí Pra você me mostrar Eu sei que você consegue Você é muito inteligente Vamos lá A nossa última prática Vamos fazer bem caprichado Do jeito que vocês souberam A letra fica linda Quando a gente escreve com As palavrinhas ficam lindas Quando a gente escreve com letra cursiva Vai lá em cima Quem conseguiu pode me mostrar Tá bom? Eu sei onde tá o meu nome Oi? Eu sei onde tá o meu nome Ah, você identificou? Parabéns 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 Vamos lá Treinando, José E depois É o R Como é que é o R? Ele faz aqui A bolinha Isso Vai pra lá Vai pra lá Lá desce Agora o O Esse é o meu nome Papai Mostra a empatia Como você fez Deixa eu ver, Pedro Uau Eu não falei Que você conseguia Ficou lindo Bate aí, Pedro Eu amei Tô apaixonada Legal Parabéns Olha só Quanto mais treino Quanto mais treino Mais vocês vão desenvolvendo a escrita Tá bom? Ok? Tem uma atividade que foi pra casa Legal Chega mais pertinho, Levi Lindo Basta mais um pouco Basta mais um pouco Lindo Parabéns Eu sabia que isso ia ser moleza pra vocês Você concluiu? Ai, papadinho Estou tentando Maria Luísa Não é tão fácil Parabéns Eu nem pratiquei muito Porque não deu muito tempo Para praticar Lista Curso Eu não escrevi assim Quase não entendo Mas tá entendendo A medida que eu estou treinando Vamos Mas, nossa Nos próximos meses Nós já vamos agora Fazer toda a nossa escrita cursiva E olha O nome da escola Não entendo O nome da escola O nome de vocês O nome da professora Tudo com letrinha cursiva E eu também vou começar a apresentar os textos em letra cursiva Também vou passar a escrever todas as palavrinhas com letra cursiva Tá bom? Então vão treinando Vão se adaptando Ok? Ok No começo parece ser um pouco difícil Mas com o treino vocês vão ver que é super fácil Amei! Parabéns Tudo lindo Lindo, 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 lindo Eu vou ter que encerrar agora, tá bom? Nós já passamos seis minutinhos do nosso horário Tchau, mãe A gente vai dar pra casa Não façam Continuem os treinos Tá bom? Beijo grande Amo todos vocês Tá bom? Até amanhã Tchau, tchau Boa aula, tá? Com a minha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau